Governo do Estado, deputados e prefeitos discutem a necessidade de medidas para conter o avanço da Covid-19 em Santa Catarina. Parlamento realiza a instalação de mais comissões permanentes. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. Medidas para conter o avanço da Covid-19 em Santa Catarina. Esse foi o tema de um encontro virtual, realizado na tarde de hoje entre os prefeitos, governo do Estado e deputados. A repórter Deluana Bus acompanhou a reunião. Uma reunião via internet, realizada na tarde desta terça-feira, reuniu dezenas de prefeitos com representantes do governo estadual e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés da Silva, o secretário de Estado da Saúde André Mota Ribeiro, o líder do governo no parlamento, deputado José Milton Schaefer, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participaram do encontro, que teve como pauta a necessidade de medidas para conter o avanço da Covid-19 em Santa Catarina. A capacidade de atendimento nos hospitais, a ampliação da oferta de testes rápidos e o aumento da fiscalização sobre o cumprimento das medidas para contenção do novo coronavírus, estavam entre as preocupações dos prefeitos. É justamente aquilo que é o supérfluo da nossa vida, não é o trabalho, não é o ambiente de trabalho, e nem o seu deslocamento ao ambiente de trabalho, mas sim a aglomeração para a realização de festas, de baladas, superlotação em alguns ambientes, desnecessariamente, e a falta de cumprimento das normas que já existem. Então, esta é a grande preocupação. Então, o governo catarinense, ao tempo em que ele permite essa discussão, ele também aumenta a fiscalização com mais pessoas, fazendo com que as normas sejam cumpridas nos municípios. É a força do Estado fazendo com que as normativas consigam sentir os seus efeitos. Durante o encontro, os representantes do governo anunciaram novas medidas com o objetivo de ajudar no enfrentamento da pandemia em Santa Catarina. O Estado já fez uma força-tarefa no oeste, que conseguiu abrir 165 novos leitos clínicos, não só no oeste, no meio-oeste, mas também na região do Estado. E nesta reunião, o governador Moisés anunciou um valor de 600 milhões de reais para que o Estado possa comprar leitos privados de UTI no estado de Santa Catarina. E pediu o apoio dos prefeitos para ajudar a prospectar estes leitos em cada região. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância de abrir espaço para que os prefeitos falem sobre as dificuldades e iniciativas de enfrentamento ao coronavírus realizadas pelos municípios. Olha, na verdade é importante essa atitude do governo do Estado, através do governador e da própria Secretaria de Estado da Saúde, em permitir com que prefeitos, que são os atores principais do processo restritivo nesse exato momento, que cada um dentro da esfera dos seus municípios tenha competência para adotar as medidas necessárias e cabíveis para conter a aglomeração de pessoas, opinarem dentro do contexto e sugerirem aquilo que entenderem o correto como uma adoção integral para toda Santa Catarina. Então, ao tempo que o governo permite esta conversa e esse diálogo, inclusive com a participação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, ele faz com que esta vontade, que na verdade é algo que expressa realmente a dor e o sofrimento, possa se reverter em normativa e essa normativa atender as necessidades e nós consigamos, dentro do território catarinense, evitar com que as pessoas se contaminem e contaminem aos outros. Definidos os nomes de mais membros das comissões permanentes, hoje foi dia de eleger presidente e vice no colegiado que defende os direitos da pessoa com deficiência. A primeira reunião da Comissão Permanente de Direito da Pessoa com Deficiência foi nesta terça-feira. Na ocasião de instalação, teve eleição do presidente e vice. Entre os integrantes estão os deputados Fernando Krellin, Dirce Heiderscheid, Márcio Machado, Marlene Fengler, José Milton Schaefer e doutor Vicente Caropreso. O deputado, doutor Vicente Caropreso, foi reconduzido ao cargo de presidente. Para vice, foi eleito José Milton Schaefer. Durante a reunião de instalação, o presidente destacou o volume de participantes em eventos virtuais realizados no ano passado. Foram centenas de milhares de catarinenses integrados nas discussões das políticas de inclusão. Para os próximos dois anos, a intenção é manter as ações, mas reavaliar aquilo que não alcançou as metas estabelecidas. Tem um elenco de sete deputados de excelente nível. Tenho certeza que nós vamos dar conta do recado. Nós vamos ser criativos para promover, continuar promovendo o debate e levar o que eu sempre digo, que é a coisa mais importante, conhecimento. O conhecimento que essa comissão tem levado é inacreditável. O regimento interno da Assembleia Legislativa dá amparo à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O colegiado é responsável por acompanhar e apoiar as políticas e ações de promoção desse grupo, articular parcerias entre poderes constituídos e sociedade civil, promover programas de conscientização e fiscalização de ações do poder público para essa temática. A comissão tem obrigação ainda de monitorar os riscos de invasão à privacidade de pessoas com deficiência, assim como proteger os direitos de expressão dessas pessoas. Também foi instalada hoje pela manhã a Comissão de Constituição e Justiça. Com a formalização do colegiado e já eleitos presidente e vice, está tudo pronto para o reinício da tramitação de projetos. A reunião de instalação da Comissão de Constituição e Justiça foi comandada de forma virtual pelo deputado Moacir Sopelsa, o parlamentar mais idoso entre os que tem maior número de mandatos entre os nove membros do colegiado. É como determina o regimento interno da Assembleia Legislativa. O deputado Milton Obos foi eleito presidente da CCJ e o próprio deputado Sopelsa, vice. Também fazem parte da comissão os deputados Valdir Cobalquini, Maurício Scudilac, Coronel Mocelin, Fabiano Daluz, Paulinha, José Milton Schaeffer e João Amin. A CCJ é considerada uma das comissões mais importantes do Parlamento. Qualquer proposição protocolada na Casa passa pela CCJ, que avalia se a matéria está de acordo com a Constituição e se está adequada ao sistema jurídico brasileiro. Se um projeto for considerado inadequado, nem é submetido a voto. É a CCJ que analisa, por exemplo, a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição. A eleição de presidente e vice foi por unanimidade, resultado de um acordo prévio de líderes. O deputado Milton Obos falou da importância do cargo dentro do Parlamento. É uma responsabilidade muito grande que eu quero agradecer aos pares dessa Casa pela confiança. Foi um acordo de líderes de todas as bancadas para que eu assumisse a CCJ. E agora temos muito trabalho. A gente sabe a importância da CCJ na Casa. Teremos um ano muito desafiador, o ano 2021, com projetos importantes que deverão adentrar essa Casa, como é o caso da reforma da Previdência. Temos todo o acompanhamento ainda de desdobramentos que possam acontecer com relação à pandemia que vivemos. E o mais importante é nós cumprirmos o regimento, cumprir as leis e fazer com que os projetos andem aqui na Casa. Os deputados membros da CCJ decidiram manter as reuniões ordinárias do colegiado sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. A primeira reunião do ano será na semana que vem, dia 2 de março. Os projetos já começam a ser distribuídos entre os nove parlamentares integrantes da comissão. Nós temos hoje mais de 260 projetos de lei na CCJ para serem distribuídos. Nós vamos começar hoje mesmo essa distribuição de forma equitativa para todos os nove membros da comissão, para que já na próxima terça-feira nós possamos iniciar os trabalhos já de análise dos projetos de lei. E é dessa forma que a gente vai conduzir com a participação de todos os membros da CCJ nas decisões que eventualmente tenhamos que tomar em função de projetos que aqui adentrem. E você vai ver a seguir, deputados definem presidentes de mais comissões permanentes da Casa. A gente volta em estéril. Legenda Adriana Zanotto